Não é um shopping center não, é nada mais nada menos do que Agro Jardins Garden Center, peças de decoração. Isso mesmo, Márcio. Em função da grande demanda de Balneário Camburu, a gente está sempre procurando atualizar o nosso estoque. Com os apartamentos e com as costuras entregando cada vez mais apartamentos, nós temos que ter cada vez mais produtos novos para atingir essa demanda. E é o que nós fazemos, Márcio. A gente está sempre indo em feiras, estamos participando e essa linha, por exemplo, já é a nossa última remessa que chegou dessa decoração. Sempre novidade, tudo a pronta entrega na Agro Jardins. Acesse o site ou ligue 3363 2225. São 28 anos de sucesso.